Fala, criador! Beleza? No vídeo de hoje, vou te mostrar a como fazer ovoscopia. Como você saber se o seu ovo tá galado ou não. Então, bora pro vídeo. O método que eu vou te passar aqui é um método muito fácil, viu? Gravei já agora como fazer rapidinho, pra não perder o ovo nem nada. Mas ele consiste em, basicamente, você vai pegar a lanterna do seu celular, ligar ela, pegar o ovo e botar em cima da lanterna. Mas, pra você entender melhor, vamos pro vídeozinho rapidinho pra você entender. Primeiro, você vai ligar a lanterna do seu celular e vai botar o seu ovo em cima da lanterna, tá? Tá vendo que quando você bota aqui na lanterna, o ovo fica um pouco mais transparente? Então, quando o ovo tá galado e você vai fazer ovoscopia, vai mostrar aqui que está até mesmo com um abastimento cardíaco alguma das vezes e também com as veias aparecendo. E o ovo, normalmente, vai ficar avermelhado, tá, galera? Vou botar ali de volta pra não perder a cobradura, rapidinho. E agora aí, nesse exemplo, eu mostrei pra vocês de um ovo galado. Tava até com um batimento cardíaco aparecendo ali no ovinho, cara. Mas pra você saber se o ovo não está galado, vou te falar agora que você facilmente vai saber se está galado ou não. Quando o ovo não está galado, você vai deixar o seu casal chocando aquele ovinho ali pros cinco dias, uma semana. E depois disso, você vai pegar o ovo e fazer a ovoscopia. Se depois de sete dias, aquele ovo ali estiver todo amarelo, não tiver nenhuma veiazinha aparecendo, é porque esse ovo não está galado, viu? E se o ovo estiver galado, vai estar parecido com aquele ovo que eu mostrei pra vocês. E o ovinho que está no começo e tal, e já está galado, você vai ver que tem... Olha com atenção! E você vai ver que tem algumas veiazinhas com sete dias. Dá pra ver algumas veiazinhas em torno da casca. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se ajudou, deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações pra que você não perca outros vídeos como esse aqui de qualidade pra você fazer a sua criação melhor. E se você quiser entrar num grupo de só paracalopsitas, comigo respondendo todas as suas perguntas lá, e também com outros membros tirando suas perguntas também, por aí vai. Nos comentários vai ter o link do nosso grupo do WhatsApp, grupo gratuito pra você entrar lá e tirar todas as suas dúvidas com a gente, beleza? E é isso, galera. Deus te abençoe, Jesus te ama, valeu!